Música Estamos de volta com mais uma Agenda Cultural. Abrimos essa edição com o espetáculo infantil Carambolas nas Nuvens. O grupo formado por três mulheres estimula a imaginação das crianças em uma viagem pelo universo da música. Carambolas nas Nuvens vai circular pelas unidades do Sesc entre os meses de maio e dezembro. A temporada começa em Petrópolis, passando por Barra Mansa, Duque de Caxias, São Gonçalo e termina na cidade de Valença em dezembro. O monólogo Risos, Amor e Guaraná promete boas risadas no Estação Net Botafogo. A comédia é formada por quatro cenas independentes. O sogro do anão, Anacleto, o engenheiro faxineiro e o médico egocêntrico. Pois eu vi quando o senhor pegou seu celular aqui no boxe e pedindo para aquela sua outra mulher, a dona Valéria, parar de pressionar o senhor. Logo após as apresentações, o ator Raul de Orofino fica para um bate-papo com o público. A temporada vai até o dia 26 de maio, quintas-feiras, às 8 horas da noite e às sextas-feiras, às 9 horas da noite. O Museu do Amanhã vai receber uma exposição inédita sobre os 50 anos do telefone celular. Celular 50 é uma amostra interativa e sensorial com o tema telefone celular, desde sua criação às transformações sociais causadas pelo seu uso nos tempos atuais, a partir do dia 23 de maio, no Museu do Amanhã. O horário de visitação é das 10 da manhã às 6 da tarde, incluindo feriados. Com vídeos, instalações, obras de arte e performances, a exposição Tamagotchi Balé é uma reunião de diversas manifestações artísticas. Tamagotchi Balé aborda as relações afetivas contemporâneas, as distopias digitais, a virtualização dos afetos e o fim do erotismo. No dia 20, haverá uma mesa de debate com o tema A Virtualização dos Afetos. E dia 27, a exposição conta com uma performance ao vivo, às 2 horas da tarde. Tamagotchi Balé está no Centro Cultural Helio Oiticica, até o dia 4 de junho. O horário de visitação é de segunda a sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde. A Agenda Cultural fica por aqui, até semana que vem. TV Alerj, o canal do povo. TV Alerj, o canal do povo. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma